Posso trocar a água por suco? Se eu não almoçar, eu posso comer mais no jantar? Ficar sem comer ajuda a perder peso? Posso beber água durante a refeição? Doutor Baracate responde. Rapaz, eu tenho uma dúvida sobre alimentação. Às vezes eu não almoço por não poder ou por falta de tempo, mas na janta eu desconto o almoço e somo na janta e como uma pratadinha assim, grande. Isso tem algum problema? Bernardo, você não precisa almoçar sem fome, mas o que você não pode é querer acreditar que no jantar, você por não ter almoçado, está com o direito de comer o pé da mesa. Isso está errado. Você pulou a refeição porque não sentiu fome ou estava com fome, porque se estava com fome e pulou por causa de outras obrigações, fez errado. Se o seu corpo pediu para comer, coma alguma coisa. Agora, se você não tinha fome, você não é obrigado a comer, mas isso não lhe garante o direito de você dobrar ou triplicar o seu jantar. Procure na hora que for comer, comer devagar, respeitar o seu organismo e essa mastigação lenta vai lhe dar tempo de perceber a saciedade. E assim você não se torna um cara compulsivo à noite. Combinado?